E agora vamos saber como fica o tempo amanhã em Sergipe. Os detalhes com ela, Samara Fagundes, a moça do tempo que está de volta. Boa noite, Samara. Olá, Gilvan. Boa noite. Boa noite para você que está em casa e eu estou de volta e já trago informações de instabilidade para esta sexta-feira. Boa noite. Boa noite. E para finalizar, Vitor Hugo Mota nos presenteou com um lindo pôr do sol em Aracaju na Praia do Viral. E olha a bela imagem do sol aqui espelhado nas águas calmas e mornas do mar Aracajuano. Linda imagem. E você também pode participar da previsão do tempo. Faça sua foto ou vídeo na horizontal e manda para o WhatsApp 999359302. Lembre do seu nome, sobrenome e local do registro. Aguardo a sua participação amanhã de manhã. Uma boa noite.